Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like, e se inscrever clicando no botão inscrever-se, e depois no sininho. Obrigada! As cientistas brasileiras Esther Sabino do Instituto de Medicina Tropical, IMT, da USP e Jaqueline Góes de Jesus da Faculdade de Medicina da USP, lideraram o grupo de pesquisadores, que realizou o primeiro sequenciamento genético do coronavírus na América Latina, apenas 48 horas após a confirmação do primeiro caso da doença em São Paulo. O empreendimento foi conduzido pelo Instituto Adolfo Lutz, em parceria com o Instituto de Medicina Tropical da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP, e a Universidade de Oxford, no Reino Unido. A sequência completa do genoma do vírus, foi divulgada na última sexta-feira, 28-2, no site virological.organização, e recebeu o nome de SARS-CoV-2. Fonte A USP barra divulgação para realizar a pesquisa, os cientistas usaram um dispositivo portátil lançado pela startup britânica Oxford Nanopre Technologies. O aparelho é menor que um telefone celular, e é conectado a um computador via USB. A estrutura do vírus, foi decodificada e traduzida por um programa de computador. O mapeamento do genoma do vírus, é essencial para possibilitar o desenvolvimento de testes de enrastreamento e vacinas. Também ajuda os especialistas a entender melhor, como o vírus, se espalha no ambiente e sofre mutações. O coronavírus que chegou ao Brasil sofreu mutação. Estudos preliminares, mostram que o vírus identificado no Brasil, é diferente do observado no epicentro da doença em Wuhan, na China, pois ele já sofreu três mutações. Ainda, verificaram os cientistas que o coronavírus, que chegou no Brasil, é semelhante ao encontrado na região da Baviera na Alemanha. O primeiro paciente brasileiro confirmado como infectado pelo coronavírus, foi contaminado após uma viagem à região da Lombardia, na Itália. Embora os testes indiquem que o vírus no Brasil, é semelhante à sua variedade europeia, amostras italianas ainda não foram sequenciadas. Fonte USP barra divulgação O Ministério da Saúde, informou que um novo caso do coronavírus foi confirmado. O paciente, um homem de 32 anos, também estava em Milão, Itália. Ele foi levado ao Hospital Israelita Albert Einstein de São Paulo na sexta-feira, 28 de fevereiro, com febre, tosse, dor de garganta, dores musculares e dor de cabeça. Sua condição era considerada leve e estável, o que o levou a ficar isolado em casa. Atualmente, 182 casos suspeitos estão sendo monitorados e 2 casos foram confirmados até o momento. Por outro lado, 71 casos foram descartados. Você gostou deste vídeo? Então comente na seção de comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada. Até logo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto